Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como é que faz pra fazer a limpeza do filtro do arconcionado LG Dual Inverno. Pessoal, os equipamentos da LG, ele era diferente, ele era igual a todos os outros equipamentos. Você puxava aqui essa tampa, abria ela e tinha acesso aos filtros. Agora não, agora é pela parte de cima. Você vem aqui pela parte de cima e ela tem dois puxadores aqui, você puxa e ele desencaixa o filtro. Desencaixou aqui a parte da frente, você puxa pra frente, porque ele tem uns encaixezinhos aqui, que fica lá no fundo. Aí você pega, lava com água e sabão, uma escovinha, aí depois você seca com o pano, aí você vem de volta aqui pra instalar ele no local. Não pode ir, tem que tomar cuidado que é o seguinte, essa parte aqui sempre é pra frente, não dá pra inverter. E aí você vem aqui ó, encaixa lá no fundo, os encaixezinhos, não sei se vai aparecer legal no vídeo aí. Encaixei todos os lados, agora é só fechar aqui na frente. E já tá limpo. Pessoal, é muito importante sempre limpar o filtro, porque o ar-condicionado ele funciona assim, ele puxa o ar quente, ele passa por esse filtro, passa pela sepente na gelada e volta o vento gelado pelo ventilador. Se você não limpar o filtro, o seu equipamento ele perde muita eficiência, ele fica tampado e ele não troca calor. Aí você gasta mais energia, o compressor trabalha mais, você diminui a vida útil do equipamento, pode acontecer dele congelar, pingar água. Acontece também de entrar sujeira pra dentro do equipamento, passar do filtro, né? E aí fica mau cheiro, aquele cheiro de mofo, de sujeira. Então é importante sempre limpar o filtro, eu sempre recomendo a cada 20 dias de uso, você vir e olhar, ah tá sujo? Tira a lava. Porque você fazendo isso, o seu aparelho tem uma vida útil muito maior. E outra coisa, pra manter essa garantia de 10 anos do compressor, você tem que fazer manutenção no mínimo uma vez por ano. Então você limpando sempre o filtro e fazendo manutenção uma vez por ano, você tem aparelho por muito tempo, beleza? Então é isso, espero ter ajudado aí. E quem gostou aí, dá um joinha. Quem não tá inscrito aí, dá uma força e se inscreva no canal. Obrigado pessoal, até mais.